Quem é você para nos dizer isso? Não sou eu, é a palavra. Porém, eu lhe digo, nós, nós cremos. Não importa o que você creia. É o que a Bíblia diz. Mas nós não temos que viver de acordo com isso. Você faça isto. Ou você está sob o julgamento desta Bíblia. Pois quem quer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma a ela, o mesmo será tirado a parte do livro da vida. Seja ele ministro, clérigo ou quem quer que seja. Você tem que vir sob o controle desta palavra. For it is God. Pois ela é Deus. A Bíblia diz que ela é Deus. Nós não admitiremos que ela nos governe. Eles tomam seus credos e denominações. E suas coisinhas triviais. Nas quais creem. E que têm sido adotadas por concílios de homem. E tomam isto ao invés da palavra de Deus. O que eles fizeram? Eles tomaram a Barrabás. Um assassino. Ao invés do Filho de Deus. No dia da primeira crucificação. E hoje eles estão tomando a palavra de algum homem. A qual é uma mentira. E o caminho da morte. Recusando tomar o caminho de vida. A palavra de Deus. Eu condeno esta geração. Não acuso-a na palavra do Senhor. Porque eles estão errados. Eles são culpados da crucificação. Ou de tentar. Crucificar o Espírito. Eles pedem um reavivamento. Por todas as partes. Como você vai ter um reavivamento. Quando a própria palavra. Não pode operar através das pessoas. Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Como pode ser. Quando vocês negam o próprio reavivamento em si. Bem falou o profeta deles. Formas de piedade. Suas próprias formas do passado. Negaram a palavra de vida. Suas próprias formas hoje. Negam as coisas que podem lhes trazer um reavivamento. Seus credos e formas. Sim, Senhor. Eles tomam as denominações. E seus credos em vez da palavra. E isso crucifica a sua palavra. E toma a sua palavra sem efeito para o povo. Quando eles veem a palavra de Deus tão vivamente. E simplesmente identifica a si mesma. Que Deus fez a promessa que Ele faria isto. E aqui está Ele fazendo. E eles a criticam. E se afastam dela. É blasfêmia. E eles tratam de crucificar a própria palavra. E eles tratam de crucificar a própria palavra.